Pessoal, dia movimentadíssimo, né? Aqui na Grande Goiânia, principalmente na crônica policial. E aí, gente, eu estive lá no Balneário, pra mostrar, né? Com detalhes, eu estive no centro, na delegacia, entrevistei os suspeitos, fui no Balneário, lá na cena do crime, pra trazer detalhes exclusivos, você só acompanha aqui. E aí, quando eu tava lá, me chega a notícia, eu tava na região norte, entrada pra noroeste, ó, um homicídio agora, lá no Tremendão, na Rua da Divisa, ali no Tremendão, com a Morada do Sol. Eu peguei o carro, a notícia chama, nós fomos pra lá, pra fazer a apuração dos fatos, fatos iniciais, inclusive falei com o delegado. Deixa eu mostrar pra você, a partir de agora, põe na tela. Movimentação intensa, muitas pessoas, curiosos, conhecidos da vítima, Vandré Lucas Cauã Félix, 20 anos. Aqui já tá o pessoal da Polícia Civil, da DIH, delegacia que investiga homicídios, equipe do doutor João Paulo Mendes, Polícia Científica também, já fazendo a perícia no local, e também a cena de crime guardada pela Polícia Militar, policiais do 13º Batalhão, que atende aqui a região. Estamos na Rua da Divisa, do lado de lá, Morada do Sol, do lado de cá, Tremendão. Nesta loja aqui, que o rapaz trabalhava, o Vandré, foi onde tudo aconteceu, ali por volta da hora do almoço, uma e pouco da tarde. De acordo com testemunhas, ele foi na casa dele, pegou ali a marmita, né, como ele sempre fazia, ele era funcionário dessa loja de roupas, todo dia ele vinha pra cá, trabalhava, hora do almoço, ia em casa, pegava o almoço, ele pegou a marmita e trouxe pra cá. Na hora que ele estava ali comendo, um homem, segundo testemunhas, chega de moto, desce, entra dentro da loja e atira contra o rapaz. Tem um detalhe também, que a gente já levantou na nossa investigação jornalística. Este homem, o assassino, teria levado o celular da loja, que estava nas mãos da vítima, onde ele estaria ali conversando. Um rapaz de apenas 20 anos, não se tem ainda nenhum indício da motivação e também da autoria desse crime. Várias pessoas por aqui, um menino muito jovem, muitos amigos dele, ele era bastante conhecido por aqui, inclusive eu conversei com a mãe dele, que está muito abalada, que ela falou que pressentiu. Ali na hora que ele foi buscar a marmita, ela, a filha dela, a irmã dele, já estavam pressentindo alguma coisa. Quando viram uma movimentação de polícia, já sabiam ali que poderia ter acontecido uma tragédia. Nesse momento, a perícia está sendo feita lá dentro do local. O delegado, o doutor João Paulo Mendes ali, o Rodrigo Oliveira, vai mostrar para vocês. Está ouvindo ali tanto a mãe quanto a irmã da vítima. Ainda não há muitas informações e a gente vai continuar acompanhando essa investigação. Possivelmente, assim que a polícia tiver indícios, né, de alguma suspeita, fortes indícios, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, pessoal do 13º Batalhão, a inteligência também da PM, vai em cima e a gente vai trazer a atualização. A polícia civil agora inicia as investigações e vai adotar todas as diligências para poder elucidar esse crime da maneira mais breve, célere e efetiva possível. Vou levantar se ele tem alguma passagem, alguma coisa assim? Por enquanto, as informações iniciais indicam que a vítima tinha um registro criminal do início desse ano por tráfico de drogas, que também era envolvido com torcidas organizadas e que trabalhava nesse estabelecimento, mas não era o proprietário. Nesse momento inicial, nenhuma linha de investigação está descartada.